Glória a Deus, eu ainda estou demonstrando aquela palavra de amor, eu só confesso para você que eu ainda estou ainda me deliciando com aquilo que foi colocado. Estras, eu não vou dar dica onde está o Estras, ele está na Bíblia, eu estava olhando em casa e a Bianca falou, ué, que vida é essa, eu nunca vi isso na Bíblia, mas está lá dentro do ano que você nasceu, ele não comprou ele. Estras, capítulo 1, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Trônia, 2 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 Trônia, depois de Estras, eu não acharei mesmo, é só você voltar e eu não acharei. Amém? Todos acharam? Amém. Quem não achou diz, espere por mim. É, espera o carninho e não achou não. Estras, capítulo 1. Amém, irmãos? Amém. Isso, irmão, Estras está no ponto. Amém? Capítulo 1, do livro de Estras, verso de número 5. Então, se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subir e restaurar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém? Amém? Coloca a sua Bíblia no banco aí, segura na mão do irmão mais bonito que tiver na sua esquerda. Isso, agora olha para ele e fala assim, você é o irmão mais bonito que eu achei aqui. Amém? 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 Porque o sétimo dia Assim como Deus fez na criação Era para descanso, era para adoração Era um dia separado para o Senhor Era a lei que regia o povo daquela época Mas o povo vai começar a trabalhar No início eles vão obedecer No início eles vão entender o que Deus quer Mas quando eles vão ver que a terra está produzindo Quando eles vão ver que o campo está produzindo muita coisa Eles vão entender que aquilo que o Senhor instituiu para a vida deles Já não importa mais Eles vão entender que aquilo que era lei Aquilo que era santo aos olhos do Senhor Já não importa mais E eles começam a fazer aquilo que o Senhor não queria que eles fizessem Que era vender, que era comprar, que era plantar Que era para colher naquele dia que era de descanso Segundo alguns estudiosos Durante setenta anos Eles trabalharam quando não era para trabalhar Eles venderam quando não era para vender Compraram quando não era para comprar Plantaram quando não era para plantar E colheram quando não era para colher Aleluia Deus E durante setenta anos o Senhor ficou observando deles Esperando o povo tomar uma atitude de alguém se levantar E falar assim, olha para que está tudo errado Não é porque o campo está dando muito mantimento Não é porque tem gente comprando, vendendo Que Deus está se agradando disso É momento de parar e voltar e entender aquilo que o Senhor colocou Para a ordem de nós fazermos aqui Aleluia Aleluia Não é porque está dando certo que Deus está gostando Não é porque está ganhando dinheiro que Deus está no negócio E Deus estava no céu esperando um profeta se levantar Para falar a verdade Dá uma cutucada nesse nome e fala assim Fica tranquilo Porque Deus vai te usar para falar a verdade no meio do mundo Deus vai te usar para falar a verdade para aqueles que precisam ouvir Deus vai usar você Para trazer a verdade para aqueles que precisam entender Aleluia Aleluia Setenta anos vão se passar E nenhum profeta Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém se levanta Porque quando está tudo bem é difícil achar defeio Porque quando está tudo bem é difícil achar o culpado Quando está tudo andando legal É difícil a gente achar um problema E durante aquele tempo ninguém se levanta para identificar Ou se alguém identificou se calou Então agora o povo é obrigado a pagar em terras estranhas Os setenta anos que foram roubados de Deus E Deus ele tem lei irmão E a lei de Deus ela não falha Fala para o seu irmão aí A lei de Deus não falha Aquilo que você plantar você vai colher Aquilo que você plantar você vai colher É Deus Aleluia A lei do homem falha É Eu estava conversando com a minha esposa assistir Ou melhor hoje Indignado Há pouco tempo atrás saíram uma ou duas crianças Não sei Jogando massa numa parede E aí denunciaram o pai Denunciaram a mãe Pegaram as crianças Levaram para o conselho do telar E disseram que estavam fazendo trabalho escravo Essa semana tinha crianças tocando no corpo nu de um homem E ninguém se levantou para falar que aquilo era errado Sabe por quê? A lei do homem é falha Aquilo que para uns é certo para uns é errado Mas a lei de Deus aí mudava Aquilo que foi errado ontem Continua sendo errado hoje Aquilo que condenava no passado Gilberto Continua condenando hoje E é isso que as pessoas não entendem Acha que Deus é maleável Acha que Deus é É É É É entendedor de tudo Mas não A lei de Deus é permanente Glória a Deus Minha esposa estava falando comigo hoje também E ela falou Sra, começou uma discussão lá no meu trabalho Porque tem duas meninas que os maridos são crentes Mas dizem que dízimo não é bíblico Porque isso faz parte do Velho Testamento Da lei do Velho Testamento E eu falei para ela assim Você fala então Já que o dízimo faz parte do Velho Testamento Tá, direito? Do Velho Testamento Você fala então Que eu posso cobiçar a mulher do próximo Porque também está no Velho Testamento Você fala então Que eu posso matar Que eu posso roubar Que eu posso funicar Porque também está no Antigo Testamento É muito fácil pegar a lei e se adequar E adequar a lei a você Mas a lei de Deus Ela continua permanente De lá até hoje Se não podia matar Ela não põe de um ataque Se não podia rolar Ela não põe de uma loja Se não podia Ela não põe de uma loja Ela não põe de uma loja É a lei de Deus Aleluia Não é a lei do homem É a lei E eles pensam que estão lidando com o homem Pastor Alexandre Porque o mal que me fizeram no passado Eu já esqueci De repente o mal que fizeram a você Hoje você não lembra mais Ou se lembra você Não vai tomar nenhuma atitude Porque passou Mas Deus lembra Meu Deus É E o povo não sabia disso Glória E naquele momento Deus fala Vocês vão me pagar Como? Vou matar? Vou destruir? Não Os anos que vocês me roubaram Vocês vão pagar na terra da Babilônia E agora eu te pergunto O que nós temos roubado de Deus? O que eu e você temos roubado de Deus? Será que é o seu tempo que você deveria dar e você não está e você está roubando o tempo do Senhor? Será que é o seu dízimo que você deveria entregar e você não está entregando e você está roubando aquilo que é do Senhor? Será que é a adoração que o Senhor colocou sobre a tua vida para você adorar e você não está adorando? Será que você tem roubado do Senhor? Aleluia Aleluia O que nós estamos roubando de Deus? O que temos na nossa vida que o Senhor nos tem e não queremos devolver a Ele? Será que nós calamos tantos muitas das vezes? E eu estava falando isso com o Binho Para que Deus venha a fazer justiça e aplicar a lei nos dias de hoje E eu falei, Binho, será que se Deus não aplicar a justiça hoje? Será que eu e você também não vamos sofrer as aplicações da justiça na nossa vida? Será que queremos justiça só para a vida dos outros? E quando olhamos para nós, nós não vemos a justiça de Deus cortando nossos defeitos? É Deus Santo, aleluia E nós estávamos em um debate sobre Ananias e Safira Que Deus usa a lei para interromper a graça naquele momento Porque era o momento que Jesus já tinha suco aos céus, a graça já estava sobre a terra E ele sentou no tempo e falou assim, olha eu vendi por tanto Mentira, você vendia por tanto E Deus matou o dedo da igreja Porque a lei de Deus é imutável Fala para o seu irmão e não importa o tempo que você esteja A lei de Deus permaneça a mesma O povo está cativo Mas a promessa era só 70 anos Fala para o seu irmão e tem um tempo que o sofrimento acaba Fala para ele e tem um tempo que a exaltação chegue Tem um tempo em que todo choro de tristeza se torna um choro de alegria Aleluia Tem um tempo que você vai levantar e vai falar Eu passei por isso Mas sabe o que é mais interessante É que não precisou de profeta Não precisou de sacerdote Deus vai lá e toca no coração do rei E o rei fala assim, olha a partir de hoje Todos os judeus Voltem para a sua terra Redificam os muros Restaurem o tempo Porque é chegado o tempo de vocês Dá uma catucada nesse irmão e fala para ele É chegado o teu tempo, meu irmão Reage, fala para ele Sacude ele aí, fala para ele Reage, você vai ter o tempo O rei já deu o decreto É momento de levantar essa panela Quando o rei dá o decreto Ele já se levanta e fala assim, olha Eu sou escrita, eu sou sacerdote Deixa eu ir lá ver como é que está a cultura do meu povo Meu Deus Alguns estudiosos vão dizer que Estas ideias profetizaram o mesmo tempo Junto com os acarias Mas se ele profetizou antes ou depois Isso não vem ao caso Porque Deus levanta anelias Para refazer os muros E levanta as acarias Para levantar a adoração de novo Fala para o seu irmão Quem é você? O que vai redificar os muros Ou o que vai trazer a adoração para dentro? Quem é você? O que vai meter a mão na massa Ou aquele que vai adorar Para que o povo possa trabalhar feliz? É Deus É Deus Aleluia Extra chega Se você continuar lendo capítulo 2, 3 e diante A Bíblia vai dizer, Gilberto Que todos aqueles que estavam em volta da cidade Quando vem Extra chegar E dizer que vai trazer restauração A casa do Senhor Começa a sair aquilo que estava guardado Aquilo que estava escondido Ouro Prada Bronze Aí daqui a pouco Vem e fala Olha Na época da grande Jerusalém Eu era sacerdote Taquei as vestes sacerdotais nove anos Fala para o seu irmão E se preocupe não Que Deus vai mudar as tuas vestes Deus vai continuar te fazendo Um adorador abroco Pega nesse irmão aí Balança aí E fala para ele Que Deus vai continuar Fazendo de você Um adorador Não é porque o templo está destruído A cidade está vestida Que a doação vai faltar Na tua casa Vem na tua terra Aleluia Daqui a pouco Põe isso na hora E ele tem todos os elementos do culto O texto vai dizer Que o rei Silvio Mandou ele lá Aonde Nabucodonosor Pegou os utensílios Na casa do Senhor E falou assim Olha vai lá Tesoureiro de Israel Vai lá e pega E leva tudo em treca Lá para eles Veja agora que tudo Sabe por quê? Os levitas que estavam escondidos Começam a aparecer Os sacerdotes Que estavam escondidos Começam a aparecer Porque tem gente Que só faz na força dos outros É por isso que Deus te levantou Para você com a má dianteira É por isso que Deus te levantou Para você fazer aquilo Que ninguém tem coragem de fazer Dá uma sabedina Ele fala levanta Porque Deus te levantou Para incentivar a outros A fazer a outra Deus te levantou Para incentivar a outros A fazer Do nada Gilberto Começa a aparecer Levita Pode falar É que Antigamente eu adorava É que antigamente eu servia no tempo É porque antigamente Eu era membro dessa igreja É que antigamente eu era ministro É que antigamente eu tinha levantado a mão Para Jesus e tinha aceitado a L Mas agora viu você E deu vontade de fazer tudo de novo Eu estou aqui E eu quero fazer a diferença Eu estou aqui E eu quero fazer de novo Glória É Deus Aleluia Começa a aparecer Agora ele já tem todos os elementos do público Mas o tempo Está quebrado Aí ele já vai virar para o povo Ele já vai falar assim Olha Não é por falta de quatro paredes Que a gente não vai adorar Não é porque não existe Parede levantada aqui Que a gente vai deixar de adorar Olha para os levantes e falar assim Olha para os instrumentos Olha para os pregadores E falar assim Olha, prepara a palavra Que hoje vai ter oportunidade Para todo mundo Olha para o povo E falar assim Olha, prepara a adoração Porque hoje vai ter culto na casa E quem tiver na casa vai receber Quem tiver na casa vai receber E hoje vai ter culto É Deus É Deus Aleluia É Deus Aleluia Catuca esse irmão Que está no celular E perguntando ele Quanto tempo não tem culto na tua casa Quanto tempo não tem culto na tua casa É É Deus Agora dá outra catucada e fala Mas se preocupe não Porque hoje vai ter culto na tua casa É Para ele ser É extra de Deus Hoje aqui Eu vou te incentivar A ter culto na tua casa É só extra de Deus Aqui Eu vou te incentivar A ter culto na tua casa É Deus Só que quando Eisas começa A cultuar Que todo mundo vê Que o negócio é sério Que não é fogo de palha Porque tem gente Que só tem fogo de palha Começa a fazer E depois para no meio do caminho Ele mete a mão Mas não tem força Para continuar Mas quando eles foram de longe E eles veem que Eisas vai fazer realmente Aquilo que ele foi proposto Para fazer A Bíblia vai dizer Que os opositores se levantam Vou mandar você pegar na mão Do ser bom ultimamente Pega na mão dele Pega na mão dele E fala Não se preocupa não Se tem opositores É porque você está no caminho certo Se tem gente se levantando Se tem gente se levantando Contra o ministério É porque você está chamando a atenção Se tem gente se levantando Contra você É porque você está fazendo aquilo Que levantou você E sabe o que é mais interessante? Aqui eu fecho É que a Bíblia vai dizer Que quem se levanta Contra os filhos de Judá e Benjamim Não são de fora Voltando no tempo Israel vai ser dividido Dez filhos de um lado Duas filhos de outro Do lado que fica com dez filhos Tem a sua capital em Samaria Chamada de Samaritano Por isso que lá na frente No tanque de Jacó Jesus vai pedir água de beber A uma Samaritana E ela vai falar assim Mas como pode você não ser um judeu Pedir a mim que sou Samaritana Porque havia uma rusga Havia um problema Desde a época da divisão Quando o Salomão morreu Tem gente que traz problema velho Para interferir no ministério de hoje Esqueça o que é velho lá atrás Hoje é uma nova história Deixa as primeiras do passado lá para trás Deixa os probleminhas Que ficou lá para trás Hoje é novo Aleluia Ah, porque quando o Salomão morreu E gerou o pomão E roubou o pomão Dividindo a terra Eu fiquei desse lado Aí agora Os Samaritanos Se você ler o livro de segunda crônica Deus vai pedir as três Para que não brigassem com o ensino Que vai falar assim Ainda que esteja O povo de cada lado Vocês continuam a ser irmão Vocês continuam a ser viva ao mesmo tempo Vocês continuam debaixo da mesma promessa Fala para o seu irmão Eu não preciso estar do mesmo lado que você Do que desrespeito a denominação Do que desrespeito a doutrina Para eu entender que eu preciso te respeitar E exaltar a Deus na tua vida Eu preciso entender Que há o Deus para soltar todas as coisas aqui Aí a Bíblia vai dizer Que aqueles que deveriam ajudar Se levanta para interromper a obra Está aqui na Bíblia É, Jesus Marca na sua Bíblia lá em casa E quem vai se levantar? Os samaritanos O mesmo povo Só porque estava numa terra diferente Acha que a outra terra não pode progredir Acha que a outra terra não pode crescer Acha que a outra terra não pode se sair E o mais interessante Sabe o que é? É que o samaritanos Chega para o povo Chega para ele E fala assim Se você não entender isso aqui Eu paro de pregar Fala igual o pregador que vem aqui Se você não entender Olha só Que interessante O samaritanos Chega para ele Já que era o líder O Benjamin de Judá E fala assim Vimos que você está aí Restaurando a casa Olha que interessante Faz o seguinte O Deus que vocês servem É o mesmo Deus que nós servimos A adoração que vocês dão a Ele É a mesma adoração que nós dão a Ele Deixa a gente ajudar Aleluia Deixa a gente colocar a mão também Deixa a gente fazer Deixa a gente tomar conhecimento Do que está acontecendo aí no meio Deixa a gente ficar sabendo Dos pormenores E dos defeitos que vocês têm aí Aí a Esdra olha para os líderes do povo E fala assim Pode até parecer diferente Pode até se mexer como crente Até falar como crente eles falam Mas a obra que o Senhor confiou na nossa mão Não vai passar para um dos outros não Fala para o Senhor E aquilo que Deus confiou a você Faça a você mesmo Se alguém quiser te ajudar Fala que a gente Que é a obra na vida de cada um E aquilo que Ele colocou na minha vida Para eu fazer Vai profitar aquilo que Deus tem para você Para você fazer Porque tem gente que adora ajudar o ministério para os outros Um monte de coisa para fazer na igreja Mas acha de fazer justamente o que já tem gente fazendo Ah, eu queria tanto trabalhar com os jovens Mas os jovens já tem mim Ah, eu queria tanto trabalhar com as crianças Mas as crianças já tem mim Por que que tu não trabalha com a departamentagem sem o posto? Porque só quer fazer Porque já tem mundo fazendo Enquanto o templo estava destruído Ninguém se levantou para fazer Mas foi só a Esla se levantar Para fazer que apareça um monte de pecador de onda Fala para o seu irmão aí Não seja pecador de onda, meu irmão Aprenda a fazer as coisas sozinho E parar de entrar na onda dos outros Olha aqui Para mim terminar Aí a gente fala Não, você não pode meter a mão aqui não Aí a gente fala Já que eu não posso fazer também Ninguém faz Dá uma caducada nesse bom Fala assim Tu conhece alguém assim? Que só presta quando ele está participando? Que só dá certo por causa dele? Que ele só faz Porque ele é o tal? Ele é isso? Ele é aquilo? Fala para ele Não liga não Porque quem chamou foi Deus E se der chamou Ele vai se esquentar até o final Se der chamou Ele vai se esquentar até o final Aleluia! Esporta de fé aí Aleluia! É Deus Santo, aleluia! Agora Eles se levantam E a intenção deles Vai ultrapassar as gerações Porque todo rei que assume o trono Eles vão lá e vão fermentar o rei E vai dizer Esse povo quer Trazer restauração para casa Mas quando eles trouxer a restauração A adoração deles vai ficar lá O dízimo deles vai ficar lá A oferta deles vai ficar lá Aí morriam Quem chegava outro E ia lá A semente do mal E falavam Ó, o povo está querendo restaurar Mas se eles restaurar A adoração vai ficar lá Mas vai chegar um dia Que a semente do mal Vai ter que ficar quieta Por quê? Porque o tempo vai passar E a obra de Deus não vai parar O tempo vai passar E a obra de Deus vai continuar E quando a adoração começa Ninguém mais consegue se levantar Fala pro seu irmão aí Se você quer que o menininho Não se levante Começa a adorar Se você quer que o menininho Fique calado Começa a adorar Começa a adorar Aonde tem a adoração E o menininho não fica Aleluia! 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 Dá uma vez, sim Vão aí pra você Dá uma vez, fecha esse corredor aí Fecha esse corredor Fala pra ele assim Olha, hoje o Senhor Tá descendo aqui Uma unção de restauração Fala pra ele Aquilo que tava quebrado Na tua casa Na tua vida No teu ministério Aquilo que você pensava Que tava ali escrito O Senhor Não tá restaurando Só na você O Senhor Tá restaurando Só na sua vida O Senhor Tá restaurando Só na sua ministério Hoje Glória Glória Deus do céu O povo tá ali Como nós estamos aqui Glória a Deus O glória a Deus lá Um aleluia mesmo Os levitas tocando O pregador pregando Aqueles que estavam ligados Já estavam recebendo Aqueles que estavam ligados Já estavam recebendo Onde O que vocês acham E aí Dessb Crecão